Música Toda a sociedade tem que se adaptar à realidade do Carnaval de Torres Vedras. Tudo o que são estruturas, comunicação, tudo isso tem que se adaptar naturalmente para dar resposta àquilo que depois é meio milhão de pessoas aqui a comunicar. E nós todos estamos em permanência com o telemóvel na mão a toda hora, a partilhar tudo com os amigos. Tudo isso tem que se estar completamente adaptado para receber este meio milhão de pessoas para que nada faça. Música Fizemos um estudo de impacto económico que revelou que o Carnaval de Torres Vedras tinha um impacto de cerca de 9 a 10 milhões de euros. E portanto, como nós dizemos em Torres Vedras, o Carnaval para nós é a maior desorganização organizada do país, é um facto. É um dos grandes eventos organizados em Portugal, mas é uma brincadeira muito séria. Todos nós estamos numa era digital, portanto o telemóvel, felizmente ou infelizmente, é uma extensão da nossa mão, do nosso braço. E o que é um facto é que as operadoras, e aqui em particular a Vodafone, têm que se adaptar e que têm que dar uma resposta. E portanto, é fundamental que quem cá está e quem vem, possa ter uma boa experiência, seja naquilo que é a vivência do Carnaval de Torres Vedras, seja a partilhar para o mundo via telemóvel, tudo aquilo que é o Carnaval de Torres Vedras. Música 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 Música